Salve, salve pessoas! E aí, tudo de boas? Eu sou o GTS e nesse vídeo vou mostrar tudo o que você precisa saber sobre um local de pesca. Vamos lá! Eu vou falar para que servem e como funcionam, vou mostrar os tipos e tempos de respawn, a localização onde você encontra eles, os níveis para liberar esses spawns e depois no final vou mostrar na prática como você faz para liberar esses locais. Vamos lá! Servem para dar um boost na sua pesca, aumentando a chance de conseguir peixes maiores e melhores. E como funcionam? Você precisa liberar esses locais subindo o seu nível de pesca e indo até o local onde foi liberado. Vou explicar melhor um pouquinho mais para frente. Vamos falar agora sobre os três tipos diferentes de locais de pesca. Vou colocar aí na tela para vocês uma tabelinha. Esses locais são divididos em geral, uma estrela, raro, duas estrelas e secreto, três estrelas. E cada um deles tem um tempo de respawn diferente e uma quantidade de peixes que você pode pescar para o local. No local de pesca geral, que seria o Tier 1, você pode pescar até 30 peixes e reaparecendo de 20 a 30 minutos depois que você pescar esses peixes. Para você saber se o spot está ativo ou não, você tem que olhar. Se ele estiver semelhante, igual que estou mostrando aí na tela, com os peixinhos pulando, quer dizer que ele está ativo. Se ele ficar só uma espuminha, quer dizer que ele foi desativado. O local Tier 2, conhecido como raro, você pode pegar até 20 peixes e ele vai ter um tempo de reaparecimento de 30 a 45 minutos. Já o local de pesca secreto, que seria o Tier 3, ele vai ter uma contagem de peixes de 10, você pode pegar, e um reaparecimento de 45 a 90 minutos. Agora eu vou falar para vocês e mostrar essa ferramenta para encontrar a localização exata dos respais de pesca. Depois eu vou mostrar para vocês qual respawn você libera em cada nível. Vamos lá! Primeira coisa, você vai acessar o site chamado newworldmaps.com, vou deixar o link aí na descrição. E aqui, a primeira coisa que você vai fazer, clicar na bandeirinha, colocar em português. Se você estiver jogando em português, talvez o site demore um pouquinho para carregar, porque tem esse monte de informação. Aí você vai vir aqui em esconder tudo, para esconder todo aquele monte de coiseira. Depois você vem em pescaria, você clica em locais de pesca. Se você estiver procurando por um específico, você seleciona qual você quer, se não, pode selecionar todos. Outra coisa que ajuda bastante aqui a se localizar é cidade e outros. Aí você define aqui cidades. Você pode pôr os poços avançados, os fortes, para você ter uma noção de onde está. E coloca aqui regiões, para ele dividir o mapinha para você se localizar melhor. E aqui você pode observar que ele já mostra todos os locais de pesca que você vai liberar, estando no nível 200. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra ferramenta, vou deixar o link aqui também na descrição, e ela mostra qual spawn você libera em cada nível de pesca. Vamos lá. E é esse site que vai mostrar para a gente o que a gente libera em cada nível. Vamos lá. Vamos supor que a gente pegou nível 12 aqui, nível 13 de pesca, certo? No nível 2 a gente liberou o primeiro lugar. Você vem e clica aqui, ele já vai dar uma localização do mapinha para você. Já vai ver que aqui, Windsward, que é guarda-ventos. Infelizmente o site está em inglês, vocês vão ter que se virar aí. E esse é um local de pesca tiro 1. Aí a gente já pegou nível 12 de pesca e liberou um local 3 estrelas. A gente clica aqui para ver onde é. E ele já vai mostrar. Também mostra o que a gente pode pegar. Esse site é muito legal. A gente tem a chance de pegar nesse local. E ele liberou aqui. Está mostrando para a gente que o local fica perto aqui de guarda-ventos. É ali do lado do NPC Jonas, o pescador. O Windsward está aqui. Fica um pouquinho mais para o lado. Se vocês tiverem dificuldade, é só ver esses locais mais ou menos. E abrir lá no outro mapa que eu mostrei no New World Maps. Vai ficar mais fácil de vocês se localizarem. Vamos supor que você já chegou no nível 100 de pesca. Então ele já vai mostrando tudo o que você libera em cada nível. Então não é aleatório, galera. Vocês liberam o local de pesca exato em cada nível. Agora eu vou mostrar para vocês, na prática, dentro do jogo, como liberar esse spawn de pesca. Estamos aqui dentro do jogo. Se você apertar a tecla K, vir aqui em habilidades mercantes, pesca. Você tem um resumo geral dos locais que você libera. Eu sei que no 99 eu liberei um local de pesca secreto. Fui lá no ferramenta do site, coloquei para ver qual local é esse. E ele me indica aqui em falésias do monarca. O local exato é esse aqui, marcado por essa forma hexagonal. Então o que vocês tem que fazer é pegar o nível necessário, entrar nesse local e ele vai começar a aparecer no minimapa e no mapa, como é visto aqui. Vou até ali e liberar para vocês verem. Assim que a gente entrou, apareceu ali o local de pesca secreto, 3 estrelas e ele acabou de liberar aqui para a gente no mapa. E o vídeo está chegando ao fim. Se ficou alguma dúvida, vocês deixem aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe aquele like para ajudar a espalhar boa informação. Se tem dúvida, críticas, sugestões, opiniões ou quer só trocar uma ideia, faça lives. O link está aqui na descrição. Também vou deixar no final do vídeo uma playlist completa com todos os vídeos que eu estou fazendo sobre a pesca aqui no New World. Um forte abraço a todos. Fiquem em paz. Fiquem em paz.